Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a história dos crópedes masculinos e como usar. Se você curte conteúdo de moda masculina, cara, tu tá no lugar certo, então se inscreve aí no canal que não custa nada, é de graça, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se e cara, já curte logo esse vídeo, porque eu sei que tu vai se amarrar nele, então já curte logo de cara, já chega já marcando presença aqui. Curtir é esse botão assim aqui embaixo, ó, você vai lá e clica em curtir. Cara, muito diferente do que estão dizendo por aí, os crópedes masculinos não tem nada a ver com os transgêneros, não tem nada a ver com os gays, eles não surgiram agora em 2018, não é uma moda nova, uma tendência, cara, a galera inventou os crópedes masculinos, não. Os crópedes masculinos já vem aí um bom tempo, eles surgiram na década de 70, na década de 80, e era um contexto totalmente diferente do que a gente tem hoje. A década de 80 foi marcada pela competição entre o homem e a mulher no mercado de trabalho, e como eu já falei aqui em vários vídeos, a moda nada mais é do que a expressão do que está acontecendo na história, do que está acontecendo no momento. E aí, os crópedes e tantas outras peças femininas acabaram sendo agregadas no guarda-roupa masculino por conta dessa competição. Assim como roupas masculinas, tidas na época como roupas masculinas, foram agregadas no guarda-roupa feminino. Cara, hoje em dia a gente olha algumas roupas e a gente não consegue nem ver, né, que uma era do guarda-roupa feminino e essa era do guarda-roupa masculino, de tanto que algumas tendências se entrelaçaram. Calma aí que eu vou fechar a cortina porque eu esqueci de fechar, e aí tem um monte de gente do lado de lá, eu vou fechar pra continuar, pera aí. Talvez a luz tenha mudado um pouco? Talvez sim, mas vamos continuar assim mesmo. Cara, e aí com isso, né, nessa competição entre o homem e a mulher no mercado de trabalho, teve essa mistura dos guarda-roupas. Pois, então, o crópede surgiu nessa época. O crópede e tantas outras peças, mas hoje a gente tá falando aqui do crópede. Na verdade, ele não surgiu nessa época, o homem começou a usar o crópede nessa época. E cara, na época também não teve adesão da massa, como não tá tendo hoje, e provavelmente não tenha. Mas assim, era um contexto diferente. Não é uma coisa agora de 2018, e não é uma coisa criada por transgêneros, gays, não. É outra história, é outra coisa. Pode ser que hoje esteja sendo usado por esse público? Pode ser. Mas existem duas formas que você pode usar esse crópede masculino, e eu vou te dizer quais são. E aí, se você ainda não curtiu esse vídeo, não perde tempo, pegue e curte agora. Mas antes disso, eu vou ligar esse ar-condicionado, porque eu tô derretendo. Então, se ficar um barulho aí, gente, releva, porque tá muito calor. E aí é o seguinte, a primeira forma que você pode usar é com sobreposição. Você pegar o crópede e colocar por cima de uma outra blusa. E aí é o seguinte, essa blusa de baixo pode ser um comprimento normal, convencional, ou pode ser uma oversize. A ideia é que o crópede tenha a manga maior do que a blusa de baixo. Vou te explicar. É o seguinte, se você vai usar um crópede de manga curta, coloca por baixo uma camisa de manga curta também, ou uma camiseta. Não colocar uma camisa de manga comprida e o crópede de manga curta por cima. Eu não acho que fica muito legal. Então, a minha dica é você usar o crópede, a manga do crópede, sempre maior do que a manga da blusa que você tá usando por baixo. Eu vou entender, né? Então, é isso aí. Essa é a primeira forma. A segunda forma de usar é você usar como era usado nas décadas passadas. É você usar só o crópede. E aí, a sua barriga vai ficar ali de fora, você vai ficar sensualizando pra galera. Mas é o seguinte, cara. Como toda tendência, isso não é tipo, ah, estilo de corpo. Não, não é isso. Toda tendência, né? Tem um ponto forte e um ponto fraco. Ou seja, o ponto negativo e o ponto positivo. E aí, é o seguinte, cara. Pra quem não tá com a barriga ali reta, ou em dia, não precisa tá com a barriga tanquinho, mas se não tá com a barriga em reta, a barriga em dia, a barriga reta, tá com uma barriga ali saliente, cara, é claro que o crópede não vai ficar tão interessante. E aí, né, você vê. Mas se você tá com a sua barriguinha e você quer usar o crópede, ninguém paga as tuas contas, tu pega e bota ele e vai ser feliz. Mas aí é o seguinte, vamos lá, vamos esclarecer uma coisa por aqui. Gostou? Usa. Não gostou? Não usa. É muito simples. Não precisa ficar zoando, não precisa ficar falando de quem tá usando. Até porque, né, gente, a gente já passou dessa fase, aquela coisa de ficar zoando, reparando os outros. Não vale a pena isso, beleza? Respeito em primeiro lugar. E, aliás, respeito é o tipo da coisa que a gente tem que exercitar a todo instante, a todo dia. Então já coloca aqui nos comentários respeito, que aí você já vai praticando e aí você não vai esquecer disso. Beleza? Cara, é isso aí. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, que sempre que eu vejo essas paradas por aí, esses dias eu falei de alguma tendência, eu não lembro qual foi, né, porque o vídeo que eu só falo disso no canal. E aí eu encontrei, eu geralmente encontro, né, na rua alguém usando, ou encontro numa loja, eu sempre mostro por lá. E aí quando é uma loja, né, eu mostro o preço e tudo. Então se você curte esse tipo de conteúdo, e aí você fica meio perdido na hora de achar, me segue lá no Instagram, porque sempre que eu vejo vendendo por aí, eu mostro. E eu espero vocês aqui no canal ou lá no Instagram. Tchau! Antes de acabar, não é a primeira vez que eu falo dos crópedes masculinos aqui no canal. Eu já falei num vídeo aqui no Será Que Pega, então se você não viu, vai lá, porque as referências que eu mostrei lá naquele vídeo são totalmente diferentes das que eu mostrei nesse vídeo. Então se você curtiu, quer ter mais uma ideia de como é, vai lá dar uma olhada. Agora eu vou de vez. Tchau!